É bom voar, leve no céu azul É bom voar, livre de norte a sul Onde eu vou, tem amor e paz Batendo asas sozinho no céu Voar é bom demais Sou assim, diferente eu sou E todos são de mim Que legal de mim, não sou bom mais Eu sou diferente, não somos iguais Ser, 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 ser Bem diferente de todos eu queria ser Tarde demais Para ser a única agora aqui Existem duas Papai não nota nada do que eu digo ou faço É porque ele não quer ver Que a mais bonita desse vale sou eu E não me importa se realmente De todos eu pudesse ser bem diferente Mas Saura Especial como você não tem E ninguém vai tirar seu lugar Petrúcio Ninguém me faz rir como você Com sua voz esganiçada, esganiçada Te vejo sorrir Ser, 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 ser Ei pessoal, vocês não sabem como são legais Ser diferente De todos é até normal Ser diferente Sozinho não é legal Irmãos ao redor Você queria ter Tão bom se todos fossem como você Juntos no ninho Dando conselhos A nossa família É bom demais Deixa a solidão pra trás E nunca pense em ser mais que eu Talvez dois iguais Que tal quatro iguais? Pode ser seis iguais Diferente Diferente Ninguém Ninguém é igual Não 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 Ninguém é igual